É isso que aconteceu. Esse rapaz arrogante, esse rapaz incompetente, chamado Eduardo Leite, resolveu aparecer e recuperar a popularidade perdida, que ele estava lá embaixo na popularidade, fazendo isso, fechando tudo, dizendo que ele era firme, que ele era duro. O resultado está aí. A Suécia, que todo mundo dizia que ia ser um genocídio, que tem a população do Rio Grande do Sul, tem 19 mil mortes. O Rio Grande do Sul tem 41 mil. É uma vergonha isso para o povo gaúcho, a maneira como foi conduzido. E como a população foi assustada. Então eu quero dizer para vocês que esse governador, para mim, não existe. Não contem comigo no palanque. Jamais. O Alceu tem os motivos dele e tem os meus. E nós coincidimos em muita coisa. E tu tem os teus. Não subirei no palanque. Vou votar em quem tiver afinidade com o presidente Jair Messias Bolsonaro e vou votar no Bolsonaro no primeiro turno. Não vou perder tempo. Não vou perder tempo. Nós não estamos tendo uma eleição igual às outras. Essa eleição define o futuro por muitas décadas. E define muito o que vai acontecer com os nossos filhos. Botar um presidiário, botar um criminoso de volta no governo, minha gente, significa...